Gente, eu cortei um círculo no tecido do tamanho de um prato. Vou falar com vocês quantos centímetros que esse negócio tem... 22 cm. Vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Agora é só fazer um fuxico. Como eu falo, quem sabe fazer fuxico, pule essa parte, quem não sabe, vamos fazer direitinho. Eu vou usar uma linha preta que é para visualizar bem direitinho. Olha que rapidinho que a gente faz um fuxico. Vocês podem usar qualquer tecido, eu gosto de tecido de algodão, mas qualquer tecido dá para fazer fuxico, dá para fazer essa bolsinha. Às vezes vocês têm um tecido brilhante, bonito, diferente, uma roupa velha que vocês não usam mais, joga fora não. Uma roupa rasgada... pensa bem, uma roupa rasgada que não serve nem para doar, vai servir para fazer uma bolsinha linda. Agora é só centralizar assim bem direitinho para ficar aqui no meio certinho, para ficar bonitinho. centralizou, enfia essa agulha para baixo, dá um pontinho aqui. Eu acho que nem precisa fazer isso aqui que eu vou fazer, mas eu gosto, é para ficar mais seguro. Dá uns quatro pontinhos aqui para ficar bem arrematadinho. Aqui não ficou bonitinho porque eu pus linha preta, depois eu vou desmanchar e fazer isso tudo de novo. Olha assim, quando a gente faz com a linha do tecido, como é que fica arrematadinho, bonitinho, aí até por dentro a bolsinha vai ficar bonitinha. Agora a gente vai pregar o fecho. Olha que fácil, gente, essa parte aqui do fecho vocês deixam virado para essa parte aqui. Não precisa de marcar lugar nenhum para começar porque é redondinho, então qualquer lugar vai dar certo. A gente começa aqui a dar os pontinhos para fechar. Vocês vão fazer com a linha rosa, aí vai ficar bem bonitinho. Vai dando pontinho a mão, bem apertadinho, bem bonitinho. Eu estou fazendo aqui a mão, gente, porque muitas pessoas não têm máquina de costura, mas quem tem máquina faz desse jeito aqui mesmo, lá na máquina. Nossa, é rápido mesmo, dá para fazer muitas bolsinhas rapidinho. Depois eu vou mostrar para vocês uma que eu fiz na máquina. Isso aqui, vai fazer na volta todinha. Olha só, para fazer essa costurinha aqui, para quem não tem muita intimidade com a costura, mas não tem dificuldade não. Parece que é difícil colocar o fecho porque aqui é redondinho, mas é só ir ajeitando assim. Ajeita um pedacinho aqui com a mão, dá um pontinho. Vai fazendo as voltinhas direitinho, ajeita mais um pedacinho aqui, é um pouquinho de cada vez. Vai dando a voltinha direitinho. É só ir com paciência, com jeitinho. Para você pensar que você não consegue, não que consegue. Claro que consegue. Tem hora que a gente erra, a gente desmancha, faz de novo. Eu também erro, todo mundo erra. Estou cansada de desmanchar as coisas, vou fazer... às vezes eu já fiz muitas vezes, vou fazer de novo e erro. A gente esquece. Vou costurar até aqui. Olha só, costurei até esse pedacinho aqui, até essa marquinha. Olha como é que já está ficando bonitinho, já está parecendo uma bolsinha. Para costurar o outro fuxico, o que a gente faz? Assim, olha que facinho, não tem que medir nada porque está tudo redondinho mesmo, então, em qualquer lugar que você começar vai dar certo. É bom que não tem erro. Vamos começar aqui de novo. Do mesmo jeito que a gente fez com esse lado aqui e esse lado aqui. Põe assim juntinho, direito com direito, qualquer lugar que começar vai dar certo. Vamos começar a costurar tudo de novo aqui. Fazer a voltinha toda, igual a gente fez com o outro. Vai costurando, vai ajeitando, ajeitando, vai dando os pontinhos até lá no fim. Olha só, já costuramos tudinho, os dois lados do fecho. Aí você vem, vira para cá, olha se está certinho, se ficou do jeito que você quer, deu tudo certinho, é bom conferir para não dar erro. O que você faz? Abre esse fecho, tem que abrir, senão depois nós não vamos conseguir virar para o lado direito. Se você quiser colocar uma fitinha nessa bolsinha, corte uma fitinha, deixa eu ver quantos centímetros que essa aqui tem. Essa aqui deu 17 cm, ou uma fitinha, uma cordinha, um viés, isso é vocês que decidem, ou nada. Se for uma fitinha, corta assim e põe ela assim que vai ajudar na hora de facilitar, na hora de colocar aqui. Coloca ela cá para dentro, cá nesse fim. A gente vai costurar isso aqui e já vai costurar a fitinha junto. O que a gente faz? Coloca esse fecho assim, cá para cima e vamos começar a costurar daqui para lá. Vamos puxar esse carrinho aqui um pouquinho para cima. Vamos começar daqui para baixo. Lembrando da fitinha, vamos colocar um alfinete aqui, segurando ela para não correr o risco de ela sair aqui do lugar. Agora é só costurar a volta dessa bolsinha todinha. Do mesmo jeito que você fez para costurar o fecho, você costura a volta dela aqui. Você vai colocar uma linha da mesma cor do tecido, aí não vai aparecer nada, vai ficar toda lindinha. Mesmo costurando a mão, vai ficar bonitinha. Agora vou até lá no fim. Para não costurar assim errado, está vendo? Esses dois pontinhos aqui para não ficar errado, a gente põe eles assim bem pertinho. Vou colocar um pontinho do outro e coloco um alfinetinho aqui. Como diz minha mãe, esse tal do alfinetinho ajuda demais. Agora, do mesmo jeito que começou lá, acaba aqui. Põe assim para cima. Bem apertadinho aqui. Olha só, nossa bolsinha está quase pronta. Olha só, deu para entender, não deu? Costura aqui, costura cá, depois une aqui desse lado. Olha só como é que fica. Lembre aí, onde vocês forem emendar aqui, fazer desse jeito. Colocar assim, para cima, não coloca para dentro não. Deixe isso aqui para fora. Se você quiser que isso aqui fique mais bonitinho lá para dentro, corte esse pedacinho aqui que sobrou. Olha só. Passa um isqueiro aqui. Lado de caixa que está bom. Por isso que eu falei que tinha que deixar aqui aberto. Agora é só virar. Olha só. Se tivesse tudo rosinha, olha como é que ia ficar bonitinho. Não ia aparecer nada de costura. Olha, não está bonitinho? Agora, para arrematar aqui, você pode colocar o que você quiser, botão, fuxico. Eu tenho essas duas florzinhas aqui, o antigo da minha loja de noiva. Eu nem vou usar cola quente para colar não. Vou usar essa cola aqui, pega mil. Pouquinha coisa mesmo. Essa cola é ótima, gente. Eu só não gosto de usar porque ela é cara. Comprei um tubinho desse por R$ 18,00. Eu acho muito caro, mas na hora que é só uma coisinha assim, eu uso ela que não precisa nem de esquentar a cola quente. Olha como é que fica mais bonitinho. Quando for um trabalho mais delicadinho também, que você não quiser usar a cola quente, dá para usar essa. Ela só demora um pouquinho mais para colar, porque a cola quente é na hora. Olha só, ainda se quiser pode colocar uma pérola aqui no meio. Olha só, essa aqui que eu fiz com a linha certa, com a linha rosa. Essa aqui eu costurei a máquina, gente. Ela ficou até menorzinha um pouco, porque eu não costurei muito na beiradinha, vocês vão ver que ela ficou menor. A mão, a máquina, tudo fica bonitinho. Está vendo que ela ficou menor um pouquinho que a outra. É o mesmo tamanho que eu usei, um prato para cortar. Olha como é que fica bonitinho. Isso aqui é coisa que eu tinha das minhas daminhas também. Vai pegando tudo que está guardado agora e vai aproveitando. Essa aqui, gente, eu esqueci de pôr a fitinha. Empolguei lá na hora da costura e esqueci. Agora eu nem sei mais o que é mais bonito, se é com fitinha, se é sem fitinha. Mas também tem gente que gosta para não ficar com ela muito solta na mão e colocar uma fitinha. Olha essa aqui. Essa aqui eu cortei um coraçãozinho e colei. Só isso aí. Se quiser uma coisa mais fácil ainda do que um fuxico, fica tudo bonitinho lá dentro. Olha que gracinha. Essa aqui eu coloquei um viés. Olha essa aqui que linda. Gente, toda pretinha. Vou falar com vocês o que é isso aqui. Isso aqui é fecho de uma calça de malha, sei lá o quê, que não prestava para nada. E aí eu tirei os fechos, tinha uns três fechos na calça. Não joga fora não, gente. O que der para aproveitar, vocês aproveitem. O fecho está novinho, olha. Olha só, com o fuxico ficou bonitinho aqui. Na hora que eu coloquei um botãozinho, olha, ficou mais lindo ainda. Agora vou colocar um outro botão do lado de cá. Eu achei que essa pretinha ficou muito bonitinha. Essa aqui, na hora eu não tinha fitinha, foi a primeira que eu fiz, não tinha fitinha vermelha, eu pus a verde, mas gostei não, vou desmanchar e fazer de novo. A flor eu gostei, a flor está linda, maravilhosa. Olha só a bolsinha que bonitinha. Gente, eu não gostei também disso, que como era a primeira que eu estava fazendo, eu coloquei a fitinha aqui em cima. Não achei que fique bonitinho não, tem que colocar assim, cá no fim do fecho. Por isso que a gente tem que prestar atenção, por isso que eu falei com vocês, a gente erra. Não precisa pensar que vocês estão fazendo e errou e vai desistir não, porque até quem está acostumado erra. Não tem problema não, é desmancha, faz de novo. Aí vou pôr a vermelhinha e aqui. Gente, se colocar num saquinho bonitinho assim para dar de presente, olha que fofura. Quem ganhar vai ficar encantado, vai amar o presente. E aí gente, gostou do vídeo? Se gostou, se foi útil, curte, compartilhe, deixe um comentário. Compartilhe lá na linha do tempo da sua amiga artesã. Vamos fuxicar! Até o próximo vídeo. Saúde e paz! Tchau! 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 Tchau!